A carne de porco preparada. A carne de porco você pode conseguir caçando, javali ou catitu. Aqui no posto Fretneck tem porco no chiqueiro. No Valentine você encontra porco aqui atrás também no chiqueiro. Ou você pode comprar no catálogo a carne de porco. Ela tem que ser preparada com algum condimento. Menta, orégano ou tomilho. No canal também tem uma premissa aí com as ervas se você precisar procurar. Desafio concluído. Deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!